Promoção Dia dos Pais. Dê um presentão para o papai empreendedor. Vem na Real Equipamentos e surpreenda ele. Picador de carne apenas 6 de 416 reais. Assador multiuso por apenas 10 de 435 e 25. Carrinho para picolé 10 de 163 reais. Apenas 10 de 163 reais. Vitrine refrigeradora apenas 6 de 603 reais. Real Equipamentos, a melhor parceria para o seu negócio. Promoção Dia dos Pais.